Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Sábio Martins Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu E pra cantar comigo Henrique Juliano Eu não me lembro do fim Já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Sábio Martins Não tô te desejando mal Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Te desejando mal, você não percebeu Eu só tô te desejando, eu só tô te desejando Eu só tô te desejando, eu só tô te desejando Eu só tô te desejando, eu